Nesta semana, de 27 a 31 de janeiro, acontece no Centro de Estudos do Sumaré a 29ª edição do Curso dos Bispos do Brasil. Cerca de 100 bispos de diversas dioceses do país se reúnem para refletir sobre a dinâmica humana e espiritual da formação permanente dos presbíteros. O dia de estudos começa sempre com a Santa Missa. Na quarta-feira, os bispos tiveram o momento do passeio, em que foram a Ipanema. Em sintonia com o tema do curso, os bispos visitaram a Igreja Nossa Senhora da Paz, onde estão os restos mortais do servo de Deus Guido Schaffer. Os bispos de todo o Brasil tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a vida do seminarista surfista candidato a santo Guido Schaffer. O passeio terminou com a oração das vésperas. O passeio terminou com a oração das vésperas. O passeio terminou com a oração das vésperas.